Uma vacina pode demorar anos para ser desenvolvida. Mas agora em dezembro de 2020, apenas um ano depois que os primeiros casos de covid-19 foram registrados no mundo, várias vacinas já estão em fase final de desenvolvimento, como é o caso da Coronavac, a vacina de Oxford e outras vacinas, como da Pfizer e da Moderna. Para explicar para a gente como é que funciona esse processo de produção de vacinas e por que com o coronavírus isso tem sido mais rápido, essa edição do Direto na Fonte conta com a participação do professor Luiz Carlos Dias. Ele é professor titular do Instituto de Química da Unicamp, membro da Academia Brasileira de Ciências e integrante da Força-Tarefa Unicamp contra a covid-19. Confira. Professor, quando tiveram início as discussões sobre a necessidade de se desenvolver uma vacina contra a covid, uma coisa que ficava bem clara é que o processo de desenvolvimento de uma vacina é um processo lento, justamente por todas as fases que são necessárias. Mas com a vacina contra a covid isso tem sido agilizado, esse processo tem sido feito de uma forma mais rápida. Explica para a gente como é que funciona esse processo de desenvolvimento normalmente e por que com a vacina contra a covid isso está sendo desenvolvido de uma forma mais rápida. Olha, Felipe, o período para desenvolver uma vacina segura e eficaz, desde as etapas iniciais até a aprovação, para ser distribuída para a população, é um período longo, de 10, 12 anos, mas ele pode até levar mais tempo. Por exemplo, nós estamos há 30 anos tentando desenvolver vacinas para doenças parasitárias tropicais, como chagas, malária, leishmaniose. Nós estamos há mais de 10 anos tentando desenvolver uma vacina para dengue e há cerca de 30 anos tentando desenvolver, por exemplo, uma vacina eficaz para o HIV. Então, primeiro, é preciso estudar e entender as doenças, descobrir o micro-organismo, o agente infeccioso que causa a doença, se é um vírus, se é um parasita, se é uma bactéria, e sequenciar o seu genoma. Essa é uma etapa extremamente importante e agiliza o desenvolvimento de vacinas. Uma vez identificado, então, o genoma, e agora já falando da covid-19, no caso das vacinas de primeira geração, é preciso inativar o vírus, como no caso da Coronavac, que você citou. Ou usar um vetor viral não replicante, que seria um vírus atenuado, um vírus enfraquecido, como os adenovírus, que as candidatas vacinais de Oxford, da Johnson & Johnson e da Rússia, a Sputnik V, elas usam. Ou, eventualmente, usar outras plataformas mais recentes, mais atuais, que são as plataformas de RNA mensageiro, como as candidatas vacinais da Pfizer e da Moderna. Depois, é preciso confirmar se as vacinas são seguras e se elas conseguem levar, por exemplo, a produção de anticorpos neutralizantes em células de memória, que são capazes de proteger as pessoas contra a infecção. E aí, para isso, as candidatas vacinais, elas devem passar inicialmente por uma fase que a gente chama de fase pré-clínica, em vitro, uma fase pré-clínica em animais, que é fundamental, em pequenos animais, ratos, camudongos, hamsters, depois em macacos, onde se testa a segurança. Então, se as candidatas vacinais passam por essa fase pré-clínica, em vivo, e elas se mostram seguras, elas entram, então, em outras fases, chamadas fases 1, 2 e 3, mas agora em seres humanos. E onde se avalia, por exemplo, a segurança, a segurança é avaliada sempre, tanto na fase 1, como na fase 2, como na fase 3. Mas na fase 1, se ela se mostra segura, num grupo pequeno de pessoas, por exemplo, que nunca contraíram a doença, no caso, nunca contraíram a COVID-19, ela vai para a fase 2, onde se continua avaliando a segurança, mas onde se avalia, por exemplo, o número de doses necessárias para induzir a imunogenicidade, se ela apresenta a produção de anticorpos, se anticorpos neutralizantes, se células de memória, por exemplo, células tóxicas de memória, e se ela passa nessa fase 2, ela vai, então, para uma fase 3 que envolve milhares de pessoas de diferentes localidades, sexo, raça, etnias, comorbidades, para ver se ela efetivamente protege as pessoas, por exemplo, de serem infectadas. Então, é testada com pessoas que nunca contraíram a doença, no caso, nunca contraíram a COVID-19, e aí elas vão, então, ficar expostas aos vírus, normalmente profissionais da área de saúde, e os grupos são separados em dois grupos, um grupo que toma a candidata vacinal e o outro que toma um placebo. Então, o que você quer, ao final de um determinado número de eventos de pessoas infectadas, por exemplo, abrir o estudo e verificar se aquele número de voluntários infectados pertencem ao grupo que tomou o placebo, que é uma vacina, por exemplo, que não faz mal, mas também não protege contra a COVID, ou se está naquele grupo que tomou a candidata vacinal. O ideal é que o maior número de voluntários infectados estejam no grupo que tomou o placebo, a vacina, por exemplo, que não protege ninguém. Ninguém sabe se tomou o placebo ou a candidata vacinal, porque o estudo é duplo-cego também para quem aplica. As razões para a rapidez nos avanços de uma vacina contra a COVID-19, elas são várias. Primeiro, nós estamos no meio de uma pandemia, e essa pandemia está afetando o mundo inteiro, está afetando países de baixa renda, países de média renda e países de alta renda. Ela é uma ameaça mundial. Então, você vê assim um número enorme de institutos de pesquisa, de empresas do ramo farmacêutico e de pesquisadores envolvidos. Ela foi relatada no dia 31 de dezembro de 2019. Você vê que nós estamos agora quase completando um ano e os avanços já foram enormes. Então, assim, houve também um financiamento enorme. Nós temos muitos recursos financeiros sendo injetados no projeto. Certamente, muito talento científico, porque tem muitos pesquisadores muito talentosos envolvidos e um pouco de sorte também. Um dos fatores importantes lá no início, Felipe, foi o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2. Ele foi feito de forma muito rapidamente, assim como o sequenciamento de eventuais mutações que estão ocorrendo no vírus, porque ele vai sofrendo mutações. Então, lá já em janeiro, menos de um mês depois de que a COVID foi descrita, virologistas chineses já decifraram os genomas, as informações genéticas do vírus em tempo recorde. Então, lá antes do final de janeiro, por exemplo, nós já conhecíamos a estrutura do genoma do vírus e também a descrição detalhada do vírus. Isso serviu para acelerar muito o processo de desenvolvimento de vacinas. Então, esse desenvolvimento também foi possível graças a muitos anos de pesquisa anterior de vários cientistas. Um conhecimento que foi acumulado durante muito tempo e que possibilitou uma resposta muito rápida para esse desafio. Por exemplo, você citou a Coronavac. A Coronavac é uma tecnologia, ela é usa, ela é baseada numa tecnologia que já existe desde os anos 50, que ela parte de um vírus inativado. A vacina da Coronavac, a candidata vacinal, a Coronavac, ela usa o mesmo princípio das vacinas para hepatite e influenza. Então, isso aí ajudou muito, porque é uma tecnologia que a gente conhece. As outras vacinas que são chamadas de Oxford, a da Johnson & Johnson, a da Rússia, a Sputnik V, elas são baseadas em um vetor viral. Então, elas são realmente muito inovadoras. Elas usam adenovírus como suporte e esses adenovírus são transformados, eles são adaptados, por exemplo, para combater a doença e são plataformas rápidas e flexíveis. Provavelmente, algumas das nossas vacinas do futuro vão ser baseadas nesses adenovírus. A candidata de Oxford, por exemplo, ela usa uma plataforma que é baseada em um adenovírus de chimpanzé. Esse vírus, ele causa um resfriado comum em chimpanzés, um resfriado brando. As candidatas da Johnson & Johnson e da Rússia, elas usam adenovírus humanos. E todas elas, Felipe, são geneticamente modificadas para codificar uma proteína do vírus, que é chamada proteína spike, que ela é a proteína que é utilizada pelo SARS-CoV-2 para invadir as nossas células. Então, eles modificam geneticamente esses adenovírus com partes, com fragmentos dessa proteína spike do SARS-CoV-2 para invadir as células humanas. E essa proteína, então, ensina o nosso sistema imunológico a reconhecer aquele adenovírus como se fosse um parente do SARS-CoV-2. Então, quando tiver o contato, por exemplo, com o vírus real, a gente já tem aí uma indução de resposta imune por anticorpos, anticorpos neutralizantes. E o que é ideal também é que tenha uma resposta por células de memória, células citotóxicas. Com relação às outras que você citou, as vacinas da Pfizer e da Moderna, elas usam uma plataforma nova. Nós não temos nenhuma vacina hoje no mercado, que ela é baseada em RNA mensageiro, o mRNA. Só que o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, lá do governo dos Estados Unidos, que inclusive é parceiro da Moderna, e a Pfizer também, a empresa Pfizer e a BioNTech alemã, elas já possuíam algumas plataformas tecnológicas de RNA mensageiro. A Moderna nunca colocou nenhuma vacina no mercado, mas no próprio nome ela tem, Moderna, as últimas três letras, RNA. Todas as plataformas que ela vem desenvolvendo de vacinas são baseadas em RNA mensageiro. Embora eles nunca tenham colocado nenhuma vacina no mercado, já vem há anos desenvolvendo plataformas baseadas em RNA mensageiro. Então, assim, quando surgiu a COVID-19, tanto a Pfizer como a Moderna apenas utilizaram o material genético do SARS-CoV-2 para desenvolver a vacina. Uma coisa importante também, além do alto investimento, essas empresas desenvolvedoras de vacinas, elas estão comprimindo, elas estão encurtando as fases, elas estão sobrepondo várias fases no desenvolvimento das vacinas, fazendo tudo de forma paralela, mas garantindo sempre a segurança que é fundamental. Elas não estão pulando fases, mas elas estão acelerando. De modo que, olha só, as fases pré-clínicas em vitro e as fases pré-clínicas em vivo, que eu citei lá anteriormente, em pequenos animais, elas foram feitas ao mesmo tempo, paralelamente. A fase pré-clínica em animais foi feita, em algumas vezes, em alguns casos, juntamente com a fase 1 já em seres humanos, em paralelo. As empresas estão fazendo as fases 1 e 2 em humanos ao mesmo tempo. A fase 2 e a fase 3 também ao mesmo tempo. E tem uma coisa que é importante também, que facilita. O número de casos, o número de casos, por exemplo, de pessoas infectadas, ele é extremamente importante para que uma fase 3 seja feita de forma mais rápida. Não é à toa que várias dessas candidatas vacinais estão sendo testadas em fase 3 no Brasil, porque o Brasil tem um número crescente ainda de casos. Nós chegamos num platô, aparentemente diminuiu um pouquinho a transmissão, mas agora a gente está observando de novo um aumento no número de casos. E para ter uma fase 3 mais rápida e bem-sucedida, você precisa ter a infecção, você precisa ter o vírus circulando para que as pessoas possam ter contato, os voluntários possam ter contato e possam ser infectados. Então, as empresas também estão realizando ensaios preliminares de fase 3, por exemplo, para verificar a eficácia. Uma fase 3 ideal, ela deveria demorar pelo menos um período de um ano, sabe? Envolver milhares de pessoas de diferentes países, diferentes raças, etnias, sexo, faixa etária, comorbidades, sem comorbidades. Mas nós estamos no meio de uma pandemia, então nós temos aí uma pressa. Então, essas empresas, elas estão realizando ensaios preliminares, aquelas análises interinas, para verificar a eficácia baseada num número determinado de eventos. Outra questão importante é a agilidade na burocracia. As agências reguladoras, elas estão facilitando muito a análise prévia, uma análise paralela das várias fases dos estudos clínicos, desde os estudos pré-clínicos até fases 1, fase 2 e fase 3. Então, ao invés de, normalmente, o que é feito, as empresas ou os desenvolvedores de vacinas submeterem para as agências regulatórias os resultados de fase pré-clínica, depois de fase 1, depois de fase 2, depois de fase 3, estudo separado, não, eles já estão enviando para análise preliminar os resultados à medida que eles vão sendo concluídas as fases. Isso aí acaba acelerando muito o processo, com relação a aspectos burocráticos, porque a gente sabe que órgãos regulatórios muitas vezes demoram muito para aprovar cada uma dessas fases. Então, eu diria que o processo está sendo acelerado em questões nas quais isso é possível, é possível acelerar. Quando não há possibilidade, por exemplo, como na fase 3, a única maneira é seguir o ritmo que é ditado pela ciência. Os estudos de eficácia em fase 3, eles dependem do tempo normal da ciência, dependem de um acúmulo de casos para demonstrar se a vacina funciona, se ela tem eficácia em proteger. Então, após a análise interina, que é aquela análise preliminar que eu falei, o que pode ser adiantado é um licenciamento emergencial. mas nós vamos licenciar a vacina, na verdade, sem conhecer a sua real duração de proteção, a eficácia na prevenção de desfechos raros, por exemplo, como mortes, como hospitalizações. Nós não vamos conhecer, nessas análises interinas ainda, a eficácia em crianças, em adolescentes, em gestantes, em grávidas, porque isso aí demanda muito mais tempo. Essa é a lógica de termos um licenciamento mais rápido para determinados grupos populacionais, mas sem renunciar à segurança. E a eficácia, pelo menos, para a prevenção da Covid. Eu diria que as etapas estão sendo e elas podem ser aceleradas, mas elas não podem ser puladas. Porque uma coisa é você estudar uma fase 3 com um número grande de pessoas, mas que você não consegue, em virtude da urgência, abranger todos esses fatores que eu falei para você. Porque quando a vacina for para o mundo real, que ela for aplicada na população real, é que ela vai ser aplicada, por exemplo, em pessoas que, eventualmente, tinham alguma comorbidade que não foi possível incluir, por exemplo, no ensaio de fase 3. Mas, certamente, todos os avanços conquistados nesses 11 meses, eles são um marco extraordinário na história da ciência, principalmente no desenvolvimento de vacinas. Está certo, professor. Acho que é só um esclarecimento importantes aí, para que todo mundo tenha certeza que, apesar de estar sendo um processo que conseguiu ser feito de uma forma mais rápida, mas é um processo círculo e é um processo que segue todos os protocolos necessários de segurança e de eficácia. Eu agradeço, professor, a sua participação com a gente no Direto na Fonte. Eu que agradeço e fico à disposição. Tchau. 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 Obrigado.